Eu sofri muito esse tempo todo, Celina, porque mesmo duvidando de você, eu ainda te amava. Eu tentei, eu tentei lutar contra esse sentimento, mas foi impossível. Eu chorava todas as noites pensando em você, pensando no meu destino. Me casar com o velho lambão. Mas, Celina, por que você não respondia aos meus bilhetes? Que bilhetes? Nós temos tantas coisas pra conversar, Celina. Mas escute, não vamos nos prender a detalhes agora. Nós temos que pensar no futuro. Ah, Guilherme, o meu futuro é com você. Só que nós temos que vencer o seu pai, Celina. Eu não sei, eu não entendo por que o seu pai não me suporta. Eu também, eu não consigo entender. Mas há um problema muito maior. O Conde Klaus. Eu sei. Ele rompeu o noivado, mas quer reatar. E só rompeu porque caiu na armadilha da Aninha. E agora, ele voltou a me procurar, Guilherme. Ele até prometeu emprego pro papai. O velho lambão tá tentando se aproximar de novo. Começa com uma promessa de emprego. Depois vai querer botar o teu pai na cadeia. Ai, Celso, é verdade. Celina. A nossa única alternativa é fugir. Fugir. E fugir o mais depressa possível. Guilherme, mesmo assim, o Conde pode mandar prender o papai. Ele, ele, ele cometeu muitos erros. Foi injusto e até cruel comigo. Mas é meu pai. E eu não quero que ele vá pra cadeia. Se você fugir antes de reatar o noivado, o Conde vai ficar sem ação. Celina. Celina, nós temos que fugir. Me diga. Você aceita fugir comigo? Aceito. Aceito, Guilherme. Dessa vez é pra valer. Vamos embora juntos. Vamos. Amanhã, Celina. Amanhã nós não podemos perder mais tempo. Nós vamos fugir amanhã. Está certo. Vamos amanhã. E, enquanto isso, eu vou fingir que estou doente. Assim, o Conde não poderá falar comigo. Está bem. Mas, por favor, não conte esse nosso plano pra ninguém. Claro, claro, claro. Não conto pra... Mas... Não devo contar nem pra Graça? Ela é minha irmã, Guilherme. Eu queria me despedir dela. Não. Não, Celina. Por favor, não conte nem pra Graça. A Graça é sua irmã. Ela vai querer impedir ou então contar pro seu pai. E nós não podemos correr esse risco. Por favor, Celina. Não conte nada nem pra Graça. Está certo. Está certo. Não contarei nada nem pra ela. Ai, vamos fugir. Vamos fugir e ser felizes juntos, meu amor. Está por um tris, Olga. O Guilherme foi lá em casa tentar falar com a Celina. Mas o papai não deixou. Sorte sua. O papai deu uma surra na Celina. Porque ela insistiu em falar com o Guilherme. Uma surra de dador. Ai, Graça. Você não podia ter saído. E se agora ela fugiu pra se encontrar com o Guilherme? Impossível. Ele estava de cama. Além do mais, a Celina me conta tudo. Ela tem muita confiança em mim. Agora que o Fondi rompeu o noivado com a Celina, vai ser impossível afastar o Guilherme dela. O Danilo já andou me fazendo umas perguntas sobre a Celina. Certamente pra ajudar o Guilherme.